Você é um buracão. Não, né, seu champanhe? Olá, pessoal do GMT. Estamos aqui, aceitamos o convite do GMT pra testar a sintonia do nosso casal. Será que a gente vai acertar junto? Não me esquece, depois desse programa? Sem dúvida, eu cozinhando. Espera, eu quero saber. Que horas? Nunca será. Não tinha como, era impossível. Eu não bebo. Eu até queria que ela bebe. Mas não vou. Vamos acertar tudo, hein, Shoshan? Será? Sintonia. Eu tenho crise de riso na vida, assim. Nunca tive na hora H. Mas é mais provável, né? É mais provável. Já não as usa. Sim, meu. A Débora... É, não. Você ia morrer de... Tédio. Tédio. A vida é tediosa, assim, na rede social. É, meu trabalho, minha vida... Né? Escoitos. Não sei mesmo. Acho que eu tô sempre pedindo desculpa. A gente fica bem, eu peço desculpa. Às vezes quando eu acho que eu fico um pouco. Você fede várias, assim, você achar que você... Não, eu sempre acho que eu preciso. Mas às vezes eu acho que pra facilitar também é... Ver que eu tenho um pouco de culpa e você tem um pouco também. Então me desculpa a minha parte da culpa. Eu botei você, mas eu acho que eu tô limpo. Você também. Vou botar os dois. Sim, os dois. A gente odeia compromisso. Eu não saio compromisso a trabalho, porque não tem como desmarcar. Marquei com um amigo e tal. Sim. Logro em máscara. Quem você vai botar? Quem será? Eu. Você. É... Não, essa é... Pô, essa é... Você é um... Buracão. Não, né, Sussé. Para. Não, mas você tá... Desculpa, mas eu sou mais dela. É. Eu morro no primeiro time, amor. Fresca, de TED. De TED, não. Fresca, não vou conseguir. Mosquito, sol. Sal, né? Outra coisa. Skincare. Gente, a gente é sintonizado. Muito obrigada. Amamos saber que estamos sintonizados e vocês vão saber mais dessa nossa participação e sobre nós dois. Fiquem ligados que foi demais, viu? Foi demais. E tem um monte de coisa que vocês não imaginam. Sair imperdível. Vocês não imaginam? Imperdível. Imperdível.